Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui. Trouxe minha mãe para responder algumas perguntas, perguntas que vocês me fazem aos montes e hoje estamos aqui para responder e tirar todas essas dúvidas. Inclusive, se tiver alguma pergunta que vocês gostariam de fazer que eu não coloquei aqui, já deixe aqui nos comentários que mais pra frente a gente refaz esse vídeo. Então vamos direto ao ponto e começar pela primeira pergunta. Como que você se sentiu quando eu falei pra você do meu diagnóstico? Primeira coisa que me veio à mente é... Achei que ela estivesse brincando. Não por ser uma... Ai, que horror, que tragédia, nada disso. Acho que eu pensaria nesse sentido se ela viesse me falar Ah, eu tô com câncer, tô com Alzheimer precoce. Aí com certeza eu teria ficado chocada. Mas eu pensei, ah, será? Como assim? Acho que foi muito, muito... Acho não, tenho certeza que é falta de conhecimento que me fez questionar. Você não achou que foi um choque? Achou que eu tava brincando, mas... Mas era assim, tipo, ai, não sei não, né? Se é... É, na verdade, acho que a família inteira ficou assim. Ah, não, acho que não é. Acho que é coisa da cabeça dela. Mas quando ela confirmou e mostrou, ó, tá aqui, por isso que eu fui pro Brasil, pra ser diagnosticada mesmo, né? Que me avaliassem corretamente. Então, eu falei, ó, se é isso... Ela tava procurando essa resposta. Então, e ela tá satisfeita agora? É, pra mim, acho que foi um ponto, assim, totalmente importante, porque ela... Digamos que ela mudou de fase. É, a gente sempre tinha notado algo, mas no sentido de, nossa, como ela é inteligente, como ela é capaz, como ela é esforçada, ela é dedicadíssima, desde pequenininha. Então, era sempre nesse sentido. Nunca... Nunca num lado negativo. Mas eu acho que o que dificultou foi que o meu desenvolvimento foi muito diferente do da Summer. Então, pense, ó, a Summer fez oito... Vai fazer oito anos agora. Então, ela tinha dois anos quando a gente diagnosticou. Então, seis anos atrás, as informações já eram ruins. Né? Então, a ponto de a gente ficar... Até mesmo com a Summer, a gente ficava, putz, mas senão aqui é? É, mas ela faz isso, mas ela faz aquilo. Então, até mesmo no da Summer, a gente ficou pensativo. Então, se há seis anos atrás, as informações já eram ruins e difíceis, então, imagina 30... Eu tenho 33, 33, né? Imagina, tipo, há 30 anos atrás. Não tinha como saber, né? Ainda mais porque, como eu falei, eu tive um desenvolvimento diferente. A Summer teve atraso na fala. Já a minha fala foi uma fala precoce. Foi eu conseguir desenvolver muita coisa antes da hora. E que com pouco conhecimento que as pessoas tinham na época... Tanto que, sabe, quando ela começou a falar ali, com, sei lá, sete, oito meses, começou a falar algumas palavras e logo começou as frases. Mas eu achava... Ai, que... Olha que inteligente. Como é espertinha. Todo mundo só falava isso. Ai, que criança espertinha. Como é... Como ela consegue descobrir, fazer, desenhar e cantar e fazer tanta coisa também. Que daí já, hoje em dia, eu sei o que que é. Claro, eu vejo sempre como uma coisa positiva. Mas eu achava que era uma criança mais inteligente do que a média. Na verdade... Na verdade, não era. E isso é interessante, né? Porque, por exemplo, falar palavras com sete, oito meses não é o esperado dentro do marco de desenvolvimento. É esperado com um ano que a criança fale pelo menos cinco palavrinhas. E essas cinco palavrinhas podem ser, tipo, até som de animalzinho. Então, tipo, au, au, é considerado uma palavra. Mamã, é uma palavra. Então, tipo, e eu estar falando antes de um ano, já estar falando palavras... E, pelo que você me conta, eu falava palavras, assim, tipo, claro. Não era neném, né? Não, era palavras que ela falava e pronunciava corretamente ali. Então, não era assim, ai, nenenzinho, mamã, gugu, não era nada disso. Era palavra mesmo. Mamãe, quero boneca, quero aquilo, quero comer, tal coisa. Era a frase mesmo. E eu acho que aqui entra já na nossa segunda pergunta, que é quais sinais que você... Quer dizer, eu sei que você não percebeu que era um sinal de autismo, mas, tipo, hoje em dia, depois de você saber do diagnóstico da Summer, do meu e tal, você consegue lembrar de coisas, características minha na minha infância, quando eu era pequenininha ou não? Eu acho que só na questão da parte social mesmo. Não, você se socializava bem, tanto que quando eu precisava dar discursinho na igreja, eu ensinava, né? Passava, explicava, contava historinho, mostravava gravura, daí você ia lá e fazia a mesma coisa. Mas, assim, no sentido de a obediência era assustadora, por exemplo, não fugir de regras. Eu lembro uma vez, a gente estava no Japão e teve uma atividade na escola e ela, assim, mas era passeio livre, né? E ela queria ir no banheiro, né? Mãe, eu quero fazer xixi. Então, pode ir. Não, mas a professora não liberou. Pode ir. Não, deu Violeta. Vá, eu sou tua mãe, eu que mando. Eu mando mais que a professora. Pode ir que eu falo com ela, ela não vai brigar. Pois ela ficou ali, toda esmagadinha. Não foi, enquanto ela não foi pedir para a professora e a professora liberou, ah, pode ir, sim. Aí ela foi. Então, ela preferia obedecer que ali no conjunto, escola, quem que era a autoridade máxima? Era a professora, não a mãe. Então, ela obedecia sempre à liderança. Então, tudo, sempre teve uma regra, né? Eu acho que eu tenho isso até hoje. Tipo, se é a regra, é a regra. Eu já fico nervosa e é engraçado porque o Marcel é TDAH, então ele já vai bem pelo contrário. Tipo, ah, não tem problema eu passar nessa rua aqui, subir nesse canteiro e eu, não. Eu não consigo ser a regra. Eu vou ficar três horas ali na... Esperando. Esperando ali no trânsito do que passar pelo canteiro que vai... Então, tipo, eu sempre fui muito assim com regra e sempre fiquei muito nervosa. Eu acho que principalmente pelo fato de que eu não tenho o jogo de cintura que uma outra pessoa pode ter. Por exemplo, o Marcel foi no canteiro. Se alguém parar ele, ele vai ter o jogo de cintura de lidar com a pessoa. Mesmo que seja, puxa, desculpa, eu não devia ter vindo aqui. Ele vai ter esse jogo de cintura. Já eu, não. Eu fico pensando muito. Tipo, minha, nossa, e se me pegaram, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar... E aí eu penso muito nessa consequência. Fico com tanto medo de não saber o que pode ser essa consequência. Eu prefiro seguir muito a regra. E eu vejo essa característica muito firme, assim, em muitos autistas. Na Summer também. Então, por exemplo, se o sofá tá de um jeito, é aquele jeito que tem que ficar até que alguém venha e fale que é pra mudar. Mas eu consigo pensar em várias características que você vai concordar. Por exemplo, o fato de que toda vez que você arrumava o cabelo pro balé, por exemplo. Coitadinha. Então, tinha que puxar bem o coque, a franja, não podia ficar um fio pra fora. Só que o autista sente muita sensibilidade no couro cabeludo. Eu não sabia. Então, pra mim, eu não tava machucando ainda mais. Porque minha filha não ia machucar, fazer a filha sofrer. Mas eu arrumava. Então, ela começava e eu achava que era frescura. E, às vezes, terminava, depois de muito custo, né? Achando agora, ficou perfeito. Bem no meio dela. Punha a mão. Fazia assim. Não, não tá bom. Não tá perfeito. Porque, assim, faltava, tipo, meio milímetro, né? Tava fora do lugar. Aí tinha que soltar tudo e arrumar tudo. E, felizmente, ela cresceu e aprendeu a arrumar. Fazia sozinha, pelo que quiser. Porque chegava a hora, assim, que eu não sabia mais o que fazer. Mas, hoje em dia, eu entendo perfeitamente, né? Então, bate um sentimento de culpa no sentido... Onde que eu falhei? Por eu não ter prestado... Será que eu não prestei tanta atenção? Eu penso que eu fui uma mãe presente. Pelo menos eu vi todas as coisas. Todas as celebrações, todas as apresentações na escola. Em qualquer outro lugar que ela foi chamada. Mas, assim, no sentido de... Como é que eu não notei? Não notei porque eu nunca vi nada negativo. Pra mim, eu achava... Às vezes, ela era meio chatinha. Não, mas é... Assim, nada negativo. Mas, por exemplo, vocês me chamavam de garota TPM. Então, isso que eu tô falando. Parecia, na época, a gente achava que era chata. Que era exigente demais. Ah, é porque eu vou na questão do comer. Mas tá uma delícia. Você não adorou? Não comeu um monte no horno do almoço? Custa esquentar e comer água? Não, não quero. Então, eu achava que era frescura. Hoje, eu entendo que é a... Não, seletividade, né? Eu acho que seria uma seletividade. Não quero, não gosto... Sabe por que eu acho que é uma seletividade? Porque, por exemplo, eu já citei aqui, né? Esse exemplo que ela tá citando que eu não consigo comer comida arrequentada. Tudo que causa prejuízo. Então, por exemplo, não gostar de comer, mas comer uma outra coisa, até vai. Mas, por exemplo, eu almoço, aí passo o dia, né? Trabalhando e tal. Aí, de noite, eu dou aula. Aí, o Marcel vem e vai esquentar. Eu não consigo jantar. Então, o que que acontece? Eu fico sem comer. Consequentemente, vou dormir de barriga vazia. Ou, às vezes, se eu como, deve ser uma besteira. E não um alimento de verdade. Então, eu já passo mal. Ou emagreço muito rápido. Então, são consequências que, a longo prazo, elas causam muito prejuízo. E não só a longo prazo, mas, tipo, às vezes, coisas imediatas. Por exemplo, essa falta de jogo de cintura. De aceitar, tipo, poxa, a professora tá ocupada. Não tem problema eu ir no banheiro. Minha mãe tá dizendo que eu posso ir. Então, beleza. Qualquer coisa, minha mãe tá aqui. Não, essa, 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 não é uma fixação, mas essa coisa... Eu acho que é um respeito extremo a autoridades, a hierarquia, a regras, né? Então, é difícil. Mas, tá vendo que causam prejuízo? Você, tipo, fica... Poderia ter feito xixi na calça. E acontece com muitas pessoas. Elas deixam de fazer coisas. Ou, por exemplo, uma coisa boba. Ai, eu que não vou falar pro professor que ele me deu essa nota errada. Quantas vezes eu via que eu tinha aceitado a questão, o professor deu errado, mas como que eu vou falar pra ele que ele errou? É, corrigiu um professor. Aí, olha lá, com nota no boletim, menos do que eu deveria. Entendeu? Então, é uma... É uma... É algo assim que, tipo, se eu não fosse autista, por exemplo, aí chega o professor. Digamos, vamos pegar o Marcel dizendo. Tenho certeza, o Marcel, na hora, no frente, na frente, todo mundo. Professor, você me deu nota errada aqui. Corrigiu errado. Corrigiu errado. E eu não. Nossa, se eu tivesse que fazer, eu iria com o maior cuidado. Bem quietinho, por exemplo, você não consegue ir lá fora, não sei o quê. Morrendo de medo já. Mas, enfim. Ou, por exemplo, uma outra característica, já que você... Eu vou falando as ideias, você vai lembrando. Por exemplo, como que era a forma que eu brincava de Barbie? Que eu brinquei durante muitos anos. A gente tinha coleção, que é uma outra característica. A gente tinha coleção de trocentas coisas. Mas como que era o meu brincar? Eu acho que, na verdade, era mais arrumar do que brincar. Não era assim de... Oi, tudo bem? Sabe? De uma bonequinha com a outra. Então, era assim. Passava horas montando a casinha. Como levou muito tempo, né? Pra montar e arrumar perfeitamente, né? Como tinha que ser. Daí, acho que acabava a graça. Não quero mais. Eu tava cansada já, sei lá. Daí, parava e guardava depois de horas ali fazendo aquilo. Mas entende que não é? Não, não é. Não era o de cansaço. Era tipo, tá? É esse? Eu vou brincar. Eu vou brincar era o montar. Eu não sabia brincar do... Tanto é que, quando tinha alguma amiguinha, aí essa amiga ia brincando, tipo, de faz de conta, e aí eu ia imitando o que eu tava fazendo. Mas o eu brincar sozinha, até mesmo com a Cristal, era tipo, vamos montar aqui. Ah, nossa, agora ficou lindo. Beleza, tchau. Terminou. Vamos pra próxima coisa. Outra coisa que eu citei ali, que a gente, minha mãe começou a fazer coleção de lápis no Japão, daí eu gostei também. Eu fazia coleção de papel, de panfleto, de cartinha. Depois coleção de tartaruga. Enfim, coleção de barba, que a gente tinha, borracha. Então, várias coisas, assim, tipo, iam passando durante a vida que não tinha como saber. Não. Né? Porque, por exemplo, você não via o prejuízo naquela época. Hoje em dia, eu consigo ver muito das coisas, por exemplo, deixar de fazer alguma coisa pra ficar ali focada em alguma coisa, né? Com os hiperfocos, por exemplo. Então, são coisas que as características do autismo estão presentes desde muito pequenininho. E uma das primeiras características foi a tudo precoce. Fala precoce, desenvolvimento precoce, o entendimento das coisas muito pra frente, né? Então, acho que isso é importante a gente destacar. Vamos, então, pra próxima pergunta. Você lembra de ter enfrentado algum desafio como mãe comigo? Assim, por exemplo, nos rompantes que eu dava, nos estresses. Porque um exemplo que a gente citou ali do cabelo, que eu até ia comentar e tinha esquecido. Que é, quando você fazia o coque e não tava bom, eu não conseguia só olhar pra ela e falar assim, mãe, vamos fazer de novo? Não tá bom. O que que eu fazia? Você explodia? E assim, na minha... Mesmo ela sendo menor, né? Eu achava, nossa, que... Exagerada. Que exagerada. Que indelicada. Pra que ser tão rude? E às vezes eu ficava brava. Ah, então faço você. Porque eu perdi a paciência. Não era uma tentativa, eu já largava. Eu tentava, eu arrumava. Eram várias vezes. Arrumava. Na quinta vez, eu não aguentoava. Mas o que que você quer que arrume? Como assim? Qual o milímetro? Porque tá fora, né? Ai, ou ficou mais... Mas eu tô sentindo que tá mais pra cá. Mas eu achava que, sei lá, aquela era implicante. Por isso que eu falei, às vezes era chatinha. Mas é porque eu não tinha... É a ignorância, gente. Felizmente, hoje em dia, tá sendo bastante... Já pra entender muita coisa, né? Muito mais divulgado. Então, a gente tem uma visão completamente diferente, né? Do que é, do que é fazer. E eu acho que o principal é de como aceitar. É, e eu acho que... E eu também nem culpo vocês de não terem visto nem nada antes. Até mesmo porque eu levei quatro anos depois do diagnóstico da Summer pra começar a desconfiar de mim. Né? Eu percebia muitas características iguais à Summer. Eu percebia que eu... Não... Não assim... Eu não me via, tipo, nossa, eu sou muito diferente dos meus amigos. Mas eu via que eu era, tipo, às vezes eu era muito madura pra algumas coisas. Aí eu pensava, nossa, mas eu sou muito infantil pra isso. Né? Tipo, minhas amigas estavam falando de namoradinho e eu ainda tava brincando de Barbie. Mas, em compensação, alguns assuntos que eram muito idiotas que elas estavam falando, eu já tava, tipo, mais pra frente. Nossa, sério que vocês estão falando disso? Sabe? Então, era muito assim. E percebi, tipo, várias dificuldades que eu tinha. Só que eu achava que, tipo, ah, é a minha personalidade. Eu sou assim. Eu sou estressada. Eu sou nervosa. Eu sou ansiosa. Ela era bastante insegura. Isso eu acho que... Eu achava que era timidez. Falei, nossa, pra que tanta insegurança? Principalmente depois que ficou moça e ia sair, se arrumar e tal. Daí ela vinha. Ah, meus cabelos não estão bons. Ah, mas a maquiagem não está boa. E essa roupa? Que, inclusive, sábado, sexta-noite, né? Aconteceu mais alguma coisa. Ah, mãe, me ajuda aqui nessa roupa. O que eu ponho? Ah, você pode pôr essa. Dei quatro opções. E ficou, ficou. Daí, vista, então. Coloque no corpo. Isso sempre. Desde pequenininha. Colocava. Colocou até sapato, acessório. Olhou. Tá bom? Olha no espelho. Gostou? Mas será que tudo... Não está muito? Não interessa. A vida é tua. Está dentro... Hoje em dia, né? Está dentro da tua paleta. A gente sabe esse lance de paleta. A cor está combinando. A roupa está linda. O sapato está tudo dentro. Não está nada exagerada. Porque a cor... Ela acabou usando o pink, né? Mas assim, a cor mais viva e tal. Está bonita. Então, eu achava... Puxa, mas para que essa insegurança gigantesca? Hoje eu sei que era... Não só a insegurança, tipo, de físico, de beleza, de inteligência, essas coisas. Mas, tipo, insegurança na tomada de decisão também, né? Como você citou ali. Eu tenho muita dificuldade em decidir as coisas. Então, eu sempre vou pelo que as outras pessoas estão falando. Então, quando eu vou tomar uma decisão, eu gosto que tenham pessoas que eu confio do lado para que me validem nas minhas decisões. Exato. Para que eu... Ah, tá. Então, estou tomando decisão certa. Mas, em compensação, quando eu encasqueto com alguma coisa, eu vou naquilo... Naquilo da sexta. Até consegui. Então, vamos para o próximo aqui. É... Você... Aqui, ó. Você nunca teve suspeita, né? Que eu pudesse ser autista. A gente perguntou ali. Mesmo com... Depois... É que quando a Samir recebeu o diagnóstico, não era muito falado, assim, tipo, ah... Se você tem uma criança autista, existe uma chance grande de mais pessoas serem autistas na família. Ninguém falava isso. Não. Mas, hoje em dia, gente, sério... É muita gente, né? É muito. É assustador. Às vezes, eu tenho... Eu estou percebendo muitas características que eu não sei, não, se eu tenho... É, que o TDAH, ela é a certeza. Esse tem. Mas, por exemplo, a gente começou a perceber que, por exemplo, tem na minha família que imediata, tem autistas, tem na família do Marcel. Tem primos e tios do Marcel. Então, o ramo vai indo para lá. Aí, tem do teu lado da família, tem do lado do meu pai da família. Então, assim, não é, ai, um autismo. Só um na família inteirinha. Não, é um monte. E, assim, o mais interessante é que a gente consegue ver o autismo nos idosos. Nos idosos que já foram, nos que ainda estão aqui. Daí você vê, tipo, opa, então, isso, 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 isso. Algo bem interessante, que a minha mãe tem 82 anos, 83 ela fez agora. Ela tem Alzheimer e, então, hoje em dia, não adianta. Eu não vou correr atrás de um diagnóstico confirmado, né? Mas, assim, eu vejo, inclusive, estava comentando com as minhas irmãs. A gente chegou à conclusão, para mim, a certeza absoluta que ela é autista. Eram tantas características, só que pela falta de conhecimento, nunca. Então, chegou, tinha a época, assim, a minha mãe até hoje. Ela, se ela vira uma criança, um bebê, então, nossa, ela pede, pede nela, faz, fala, balbucia, né? Porque, infelizmente, esqueceu como que se fala. Mas ela, sabe, demonstra aquele amor, ela quer abraçar, ela quer beijar, ela sempre teve adoração. Até com a, né, com a Summer e com o Stephen, é, mesmo ela com Alzheimer, ela não lembrava de ninguém, né? Ela não sabia que era bisneto. Mas, nas crianças, ela sabia. Cadê aquela criancinha que mora nessa casa? Que mora. Entende? Mas, assim, ela tem a adoração. E, quando a gente crescia, fica, não adolescente, é o adolescente, ou fica, digamos, com uns oito anos para cima, já não era aquele, claro que ela amava, isso eu tenho certeza absoluta, mas ela não conseguia fazer o agrado, o toque. E, muitas vezes, eu lembro, eu casei super nova, quando eu tinha 18 anos, mas, um pouquinho antes, ela estava, assim, sentada no sofá e eu fui, ai, que era um colo que eu não vou ter tão cedo, né, depois do caso. E, deitei no colo dela e eu vi que ela fazia, assim, com a mão, tipo, para me agradar, né, para passar a mão na minha cabeça e parecia que é uma coisa que não deixava, tipo, um imã oposto, né, faz aquele negócio, que não gruda. Até que eu esbarrei a mão dela, assim, fiz ela encostar em mim e daí ela passou, né, começou a me agradar. Então, eu sei que ela me amava, eu tenho certeza absoluta disso, assim, como ela amava todos os meus outros irmãos, mas a dificuldade de demonstrar quando a pessoa é maior foi bem, bem, assim, notória. E, hoje, eu entendo perfeitamente, isso é só uma característica, né, que a gente observou. Sim, e eu acho que o fato de vocês saberem, mesmo hoje em dia, tipo, é claro, se vocês se soubessem antes, por exemplo, a Summer comigo, através do Stefan, talvez. Eu não sei como que vai, tipo, hoje em dia ele é muito carinhoso e eu beijo esse menino, amasso ele. Não sei como que vai ser daqui a um, talvez por eu saber, eu me forço um pouquinho mais pra ser mais amorosa, talvez. Não sei. Até que eu sempre brinco aqui que as únicas pessoas que eu não me ligo de ficarem me pegando, me abraçando, são as crianças do Marcel Poco. Você acha que ela deixa eu ficar assim, ó? É só quando eu chego de viagem, quando eu vou embora, que ela beija. Mas, por exemplo, eu não sei como que vai ser, mas talvez eu sabendo hoje em dia, e o Stefan sabendo também, a gente consiga se entender mais nesse carinho. Mas, talvez, se vocês soubessem disso na infância, teria sido mais fácil pra vocês entenderem, tipo, ah, não é que ela não me ame, ela só não demonstra esse jeito. Com certeza, eu ficava triste, principalmente quando eu era pequena. Mas, mesmo assim, né, hoje em dia, não dá um acalento vocês saberem que ela amava, ela só... Não sabia demonstrar. Era só o autismo que não tava deixando, né? E eu acho que, em relação a isso também, de... né, desse carinho e tal, ela demonstrava, com certeza, na cabeça dela, ela demonstrava que amava vocês de outra forma. Por exemplo, cozinhando, né, ela cozinhava aos montes pra vocês, e sempre fazia a comida preferida de cada um, é... O que cada um quisesse, ela ia dar um jeito de fazer. Então, eu acho que é isso que é importante. Muitas vezes, a gente fica esperando a atitude da outra pessoa, principalmente do autista, só que, na nossa cabeça, a gente tá demonstrando amor, só que de outro jeito. Que não é com abraço, com carinho. É aí que eu acho que entra o fato da pessoa realmente ter o diagnóstico e o familiar saber, ter essa conscientização. Porque eu teria sido muito mais feliz se eu soubesse, ah, é por causa disso, não só da Violet, ou da minha mãe, ou até mesmo do meu marido, de você ter o conhecimento, ah, é por isso que ele tá agindo desse jeito, é por isso que ela tá fazendo isso. Então, você não tem aquela expectativa, né, você já sabe que vai ser assim, e você aceita com muito mais facilidade. Você não sofre, né, vai sofrer muito menos, né, faz muita diferença. Você não sofre porque, né, o dia vem com as dificuldades, mas o entendimento faz a gente ver... Na dúvida, você não sofre. Por exemplo, eu pedindo milhões de vezes pra você refazer o cabelo, mesma coisa com a Summer, não, não tá bom, não é assim, não é assim. E a gente vai, e vai, e vai, e vai, porque a gente entende, né, então, nesse caso, se vocês soubessem do diagnóstico, vocês iam falar, ah, tá, vai, ó, então vamos fazer diferente, vamos mudar, vamos fazer esse outro, acho que ajudaria. Então, vamos lá pra próxima pergunta, quais foram as reações de amigos e familiares quando eles ficaram sabendo do meu diagnóstico? Ai, que mentira. Ai, ela tá querendo chamar atenção. Por isso que, vamos dar uma entreparência aqui, por isso que eu falo tanto nos vídeos aqui, não conte pras pessoas, por mais família que seja, não conte pra eles que você tá buscando o teu diagnóstico. Por quê? Pega primeiro. Pega o diagnóstico primeiro e depois conta, porque se eu fosse depender, tipo, do que os outros iam me falar, eles iam falar, ai, vai, imagina. Por favor, claro que não. E aí eu ia desmotivar, não ia atrás, então não fala. Faça primeiro e depois você conta. E taca na cara pra provar. Porque, assim, o comentário era, ah, não. Ai, do impossível. Não, a Violet, não, imagina. E daí começa aquela, você vê assim, ó, quer dizer que o autista não é capaz de nada, né? Outro julgamento ali. Não, mas ela fala super bem, mas ela discursa, ela dá palestra, ela isso, ela aquilo, sempre fez, se formou, casou, tem filhos. Mas quem disse que o autista não pode fazer isso, né? Claro, aí tá, aí é prova. E o outro lance também é, ah, é que tá super na moda agora. Agora tudo, então o comentário ali da maioria era, ai, tá na modinha, virou autista. Não é que virou, né? Mas é o comentário, né, que o pessoal faz. Então faz muita, muita diferença. Eu vou falar uma coisa aqui que ela não sabe. É, chegou uma época, um pouquinho antes, bem, alguns meses antes dela fazer o diagnóstico, é, ela, a gente tava juntas e, assim, várias vezes a gente se encontrava pra passear, sei lá, pra conversar, comer, falar alguma coisa. Mas tava ficando insuportável ficar com ela. Chegou um ponto porque ela só ficava aqui, ó, no diálogo eletrônico, assim, respondendo, não, olha, é que tá lá no conversar. A gente deu, ou se eu estivesse dirigindo, então, deram o pesadelo, né? Deu dirigindo, falando, viu? Vai, olha, vai, olha, tá escutando. Então eu me senti, ai, idiota, porque eu falando sozinha, e ela ali respondendo. Então começou a ficar num clima tão ruim, que eu falei, nossa, não, mas daí já tá demais, você não é adolescente, então, né, eu culpando a coitada ali. Só que eu acho que essa época aí, que foi um pouquinho antes de eu vir atrás de ela, eu tava hiper focada em autismo, e eu ficava lendo, 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 mas não tem que ser, e vai, vai. É o tempo inteiro, então era um hiper foco, que eu não fazia ideia, na minha cabeça, ah, virou adolescente, não quer largar esse diálogo eletrônico aqui. E deixava de falar comigo, deixava de falar com o pai dela, com a irmã, com o irmão e coisa e tal. Então começou a ficar assim, até um ponto que eu falei assim, ó, se você continuar mexendo nisso, eu não vou mais me encontrar com você. Porque eu quero ficar junto, quero conversar, não quero ficar olhando a minha filha com a cabeça abaixada ali, respondendo ou lendo coisa ali. Então, a diferença foi que, parece que ela já é leve, né, que ela é bem magrinha, mas ela ficou muito mais leve, ela se transformou. E as pessoas que eu venho conversando, que adquiriram o diagnóstico, eu pergunto, né, e você viu alguma diferença? Mudou o fato de você saber que realmente é autista? Todos, 100%, disseram a mesma coisa. Completamente fez a diferença. Porque eu sabia que eu tinha alguma coisa diferente, mas não sabia o que era. Então, achava qual é o problema, era a pessoa que ficava com a autista ali, no caso. Assim como eu com o TDAH, a vida inteira, mas eu sou muito burra, como que eu nunca decorei, como que eu não aprendo? Então, eu me achava assim, péssima, eu passava, mas eu tinha que me matar, me acabar, pegar aula particular, professor particular, coisa e tal. Então, pra mim foi muito difícil. Hoje eu sei que se eu tivesse, né, o conhecimento do que é TDAH ou qualquer outro diagnóstico, ah, daí eu teria coragem de peitar o professor e falar, você que não sabe me ensinar, vai aprender pra me ensinar. Teria tido muito mais autoconfiança. Nossa, com certeza. A insegurança não teria, o medo, o receio, ele sempre vai acontecendo, né, mas assim, seria muito mais fácil. E não teria aquele preconceito, porque era taxado. Ah, se você não soubesse, fosse pro quadro e não respondesse, ou não escrevesse lá a resposta, você era burro. Então, não teria sofrido tanto, né? E eu acho que tem muitas pessoas, ali em relação a pergunta, né, tipo, dos familiares, tem muitas pessoas na família que ainda eu sei que duvidam. Tipo, ai... Parentes, né, eu acho que os irmãos todos acreditam. Não, é, a família pertinho, eu acho que, até que quando eu falei pros meus irmãos, nenhum deles ficou, tipo... Sei, ah, eles começaram a ser altas. É, na verdade, eles começaram, nossa, nossa, tem sentido isso. Nossa, mas eu também faço isso, né, foi assim. Então, tipo, nem aos meus irmãos não tenho nada pra falar de, tipo, ai, negaram, nada. Mas assim, de parente, isso eu sei que tem, tipo, vários que ficaram... E que, ou até hoje, ficam meio assim, mas em compensação, outros parentes, que podem até no começo ter ficado meio assim, mas depois eles começaram a analisar outros membros da família. E começaram a perseguir os filhos e, tipo, opa, então se a Violet é fulano também é fulano, fulano... E daí foi abrindo a mente pra mais pessoas, né, na verdade. A gente fala muito aqui sobre o diagnóstico... Na verdade, no meu perfil lá no Instagram, eu falo muito sobre o diagnóstico infantil. Eu conto também sobre as minhas experiências, mas aqui no YouTube eu conto mais, né, minhas partes. E eu sempre falo sobre a importância dos pais irem atrás de diagnóstico, principalmente, né, da criança. Quanto mais cedo, melhor, né, menos sofrimento pra família em geral, pra criança que vai começar as terapias, as intervenções, pros pais que vão estar entendendo, pra criança que vai estar sendo entendida. Mas, nunca é tarde pra você ir atrás de um diagnóstico. Você tem 60 anos, vale a pena ir atrás. Tem 70, até a avó, se ela não tivesse a usar, eu ia falar, vamos atrás do diagnóstico. E que conselho que você daria pros pais que os filhos estão recebendo o diagnóstico, tipo, na adolescência, na fase adulta? Primeira coisa, se a pessoa, no caso, né, o teu filho, tua filha, sentir diferente em algum ponto, deixa fazer. Vai buscar, apoia e incentiva. Primeiro, se for, vamos ver o que dá pra fazer pra melhorar. Se não for, tá bom, ótimo. Não é? Tá, tchau, lá, viver tua vida. Mas, sai, né, faz um bem tão grande você ter esse entendimento e você se aceitar, você saber que você não é um problema, que você não é uma... Ai, ou diferente, ai, que pessoa estranha, entende? Hoje em dia, eu acho que tem mais atípicos do que típicos. Ou a gente que conhece mais, ou a gente tem mais pessoas ao nosso redor. Sim, é muito, muito. Mas, assim, deixa a pessoa ir atrás. Deixa o teu filho, tua filha, teu neto, teu sobrinho. E incentiva essa pessoa a pegar o diagnóstico. Você vai ver uma diferença gigantesca, o peso, pelo que eu tô vendo, é descalibertador. Então, é isso, gente. Se ficou alguma pergunta ou algo que vocês gostariam de perguntar, coloque aqui nos comentários. Sigam a gente, se inscrevam no nosso canal, curta esse vídeo e até a próxima. Tchau!